Olá, muito bom dia, muito bem, TVE Esportes do Ar, está no ar esse TVE desta quinta-feira e a gente abre o programa de hoje conversando com o Luciano Horn, que é piloto e presidente da Associação Gaúcho de Voo Livre e a gente vai falar um pouquinho sobre uma competição que foi realizada em Araxá, Minas Gerais, entre 31 de agosto e 7 de setembro, que é o Campeonato Brasileiro de Parapente. Bom dia, Luciano, obrigado por nos atender aqui no TVE, é um campeonato que também atende a preparação para o PAN que está chegando aí de voo livre, mas eu queria que inicialmente a gente falasse sobre esse campeonato que aconteceu lá em Araxá, Minas Gerais, até o dia 7 de setembro, Campeonato Brasileiro que teve muitas presenças de pilotos gaúchos e que um dos desafios foi esse momento complicado que o país, de modo geral, está enfrentando, que é a fumaça. Vocês foram muito afetados também, a questão de fumaça, ventos, queimadas na região, comenta para a gente isso aí. Obrigado. Olá, bom dia, Marcelo, e a todos. Sim, a gente esteve no Campeonato Brasileiro em Araxá durante a semana passada e a gente ocorreram cinco provas, dessas cinco provas a fumaça acaba atrapalhando, já está no país inteiro quase e não podia ser diferente lá. e mesmo a gente voando em torno de dois mil metros de altura, a nossa visibilidade ficava aproximadamente apenas dez quilômetros para frente. Bem difícil de enxergar até quando outros pilotos se distanciavam muito, a gente perdia até a noção de onde é que estavam esses adversários. Muito bem, para te ver como prejudica até algumas modalidades, principalmente essa modalidade que necessita de muita segurança. Voo livre é necessário, acho que a prioridade, acima de tudo, é saber os ventos e principalmente visibilidade. Isso aí é importantíssimo. E tendo isso prejudicado, acaba afetando um pouco também a própria competição, né Luciano? Isso, isso mesmo. A segurança em primeiro lugar. O bom é que teve dias que ocorreram mudanças de vento e acabou melhorando a visibilidade. Então, a fumaça em si não foi causadora de nenhum cancelamento de prova, mas ela estava em observação, sim, pela organização do evento. Legal. Bom, participação de 80 pilotos de todo o país, tu estavas participando, a GVL participou também com o Jarbas de Melo, décimo lugar no ranking da Open. Comenta para a gente como é que foram os resultados dos gaúchos e da própria Associação Gaúcha de Voo Livre, hein Luciano? Os resultados foram positivos. Eu acabei ficando com a quinta colocação da etapa. O Jarbas também ficou bem. E outros pilotos da equipe A GVL ficaram espalhadas pelo ranking. Algumas vezes tiveram algumas dificuldades na decolagem. Não foi 100% assim o vento, vamos dizer assim, de frente, que ficava clássico para o gol. Às vezes tinha umas dificuldades a mais e isso dificultou um pouco a saída dos pilotos. Mas no final foi tudo bem. Os resultados foram, na medida do possível, foram bons. A gente até almejava um pouco mais, colocar mais pilotos entre os dez primeiros colocados. Mas, dessa vez, não foi possível. Muito bem. Bom, esse ano, o Campeonato Brasileiro, esse ano, mas enfim, foram duas etapas. Uma, primeiro, foi no Espírito Santo, né? E essa, em Araxá, Minas Gerais, correto? Isso. Em abril, foi no Espírito Santo, na cidade de Castelo. E lá, quem prejudicou lá, na época, foi as fortes chuvas que estavam no Espírito Santo. Sim. Lá, das sete possíveis, a gente teve duas provas válidas apenas. Sim. Então, além das chuvas, agora a fumaça na segunda etapa. A fumaça, verdade. Verdade. Ou seja, vários problemas aí, a questão do tempo e agora não tanto, né? Agora a questão de fumaça realmente queimadas, que são uma situação aí, na América do Sul, de modo geral, está causando bastante transtornos. Bom, a gente falou sobre esse Campeonato Brasileiro, ele é mesmo dos atletas que estiveram presentes aqui, da própria Associação Gaúcha de Voo Livre, mas ele foi um campeonato em duas etapas. Teve essa, que é uma etapa que aconteceu em Minas Gerais, mas é uma etapa, é um campeonato que serve de preparação também para esse PAN que está chegando agora em setembro, começando no dia 14 de setembro, mais exato. Qual a expectativa? O que dá para esperar até mesmo diante dos resultados que vocês obtiveram nessa segunda etapa do Campeonato Brasileiro e conta um pouquinho para a gente onde vai acontecer, como é que será, o que vocês estão esperando desse PAN americano que acontece no próximo dia 14, a partir do dia 14? Sim, o PAN americano começa agora com o treino oficial já no sábado, a gente está embarcando também agora, próximos dias já, para ir para essa competição. A equipe está indo, estamos indo em seis pilotos gaúchos lá, para buscar melhores posições possíveis. Em Minas Gerais também. A gente, isso, vai ser na cidade de Andradas, em Minas Gerais. E a gente tem uma expectativa de buscar pelo menos dois pilotos entre os dez primeiros, porque esse campeonato é um campeonato muito importante, que dá bons pontos para vagas brasileiras no ranking mundial, já que o ano que vem também vai ter o campeonato mundial no Brasil. A gente está na disputa de conseguir essa vaga para representar o país lá no mundial. Que legal. Bom, sobre, voltando, que vocês irão participar desse PAN em Minas Gerais, vocês, ainda há expectativa de encontrar esse problema da fumaça, esse desafio a mais a ser enfrentado, ou não, isso, já há uma expectativa de se dissipar, como é que vocês estão, até mesmo essa questão do número de provas, se pode, já houve essa informação de que pode acontecer algum cancelamento de prova ou não, suspensão de prova, o que vocês estão esperando nesse sentido também em Luciano? Pelas previsões que a gente está monitorando, devem de acontecer de seis a sete provas, isso seria o máximo possível, que são sete provas. A fumaça, com certeza, ela vai atrapalhar um pouco a visibilidade também, pilotos locais lá já passaram informações que tem fumaça também, mas não chega a ser um problema para o voo, mas acaba tendo um pouco, sim. Legal. Bom, tu falaste do mundial e que terá, esse mundial é uma das etapas que acontecerá no próximo ano no Brasil, é isto? Na verdade, o ano que vem é o campeonato mundial, o campeonato mundial ocorre há dois anos, e é uma etapa única de 15 dias, e essa vez agora é o Brasil que vai sediar este grande evento, é o principal evento do parapente no mundo. Legal. Esperamos que a situação da fumaça esteja solucionada até o acontecimento desse mundial, isso aí seria importante acontecer. Então, a partir do dia 14, em Andradas, em Minas Gerais, tem o Pan-Americano de Voo Livre, entre 14 e 12 de setembro, 22 de setembro, melhor dizendo. Boa sorte para vocês aí, bons ventos. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Luciano Horn, piloto de Voo Livre, aí da Associação Gaúcha de Voo Livre. Vamos falar da Copinha, da Copa FGF de Futebol. A dupla Grenal não se deu bem nessa quarta rodada da competição que foi disputada ontem à tarde. No principal duelo do dia, o Juventude surpreendeu o Grêmio no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O único gol do jogo foi marcado por Miguel, num lance de contra-ataque aos 37 minutos do primeiro tempo. Com vários jogadores do Sub-20, os tricolores entraram em campo com cinco reforços do grupo principal, Rodrigo Caio, Mike, Ronald, Nathan Fernandes e Diego Costa. No finzinho da partida, o experiente centroavante não gostou de uma entrada de Davi e segurou o jaconeiro pelo pescoço. Como resultado disso tudo, os dois acabaram expulsos. A equipe de transição do Inter não fez melhor na rodada, perdendo por 1x0 para o Aymoré, no Cristo Rei, em São Leopoldo. Giovani, aos 13 da segunda etapa, garantiu os três pontos para o Índio Capilé. A bola também rolou em Rio Grande, no sul do estado, onde o São Paulo levou 2x0 do Gaúcho. Rômulo e Vinícius Baiano marcaram para o time de passo-fundo no estádio Aldo da Puzo. Previsto para ontem, o confronto entre o São José e o Ipiranga, que seria disputado aqui na capital, ficou para outra data, ainda por determinar. Na tabela de classificação, o Juventude segue imparável, com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Grêmio é segundo, com 6 pontos e um jogo a menos. Na terceira colocação está o Aymoré, igualmente com 6 pontos. Internacional, Gaúcho e Passo Fundo somam 4 pontos. O Lanterna é o São Paulo, que ainda não pontuou. Chamada de Copinha, este ano a competição também leva o nome de Troféu Zagalo, em homenagem ao técnico e jogador multicampeão, que faleceu no início de 2024. A equipe Uber Canlight é campeã da primeira Superliga Master de Vôlei masculino. O time gaúcho venceu o torneio para atletas com mais de 50 anos, realizado no último final de semana em Brasília. A competição reuniu mais de mil atletas veteranos e 64 equipes de todo o país, divididos em diferentes categorias a partir dos 40 anos. O time campeão foi uma parceria entre a Ubra Gaúcha e a Light do Rio de Janeiro. O plantel contou com 98% dos jogadores aqui do estado e teve como grande estrela Gilson Alves Bernardo, mais conhecido como Gilson Mão de Pilão, ex-atleta e atual gestor do Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas. Além dos campeões, a categoria 50+, masculina, contou com a participação de times de diversos estados, como o Clube A Sem Benji, de Minas Gerais, Corinthians, de São Paulo, CRB, de Alagoas, VP Master Team, do Rio de Janeiro, entre outros. Em três dias, foram realizados 128 jogos, em quatro sedes diferentes da capital federal. A ABB, Yacht Club de Brasília, Secaf e Clube Nipo Brasileiro. A Superliga Master foi dividida em categorias masculinas e femininas de 40+, 45+, 50+, e 55+. Na 50+, feminina, o título ficou com o Minas Tênis, de Belo Horizonte. Segundo o troféu Toutônia de Ciclismo de Estrada, foi disputado no último domingo com a presença de 200 competidores. A prova também valeu pela quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. O trajeto teve três quilômetros, começando no Centro Administrativo, e foi feito em quatro baterias. Dentre as sete categorias do campeonato, concorrerão ciclistas com idade a partir de nove anos. Profissionais da modalidade também prestigiaram o evento e competiram na categoria Elite. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam medalhas personalizadas. Na categoria Elite, masculina, atletas também levaram em premiações entre 200 e 800 reais. Já na categoria Elite, feminino, as atletas classificadas em primeiro, segundo e terceiro foram premiadas de 100 a 300 reais. A próxima etapa do estadual será no mês de outubro em Santa Cruz do Sul. A gente vai ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Tem agora o programa Estádio. Tchau, tchau. O TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15.